Chuta, passa, bate bola, escolhe a roupa, faz o prato. Tem cinema, sua cidade, escola, curso, casa, cão e gato. Faz negócio, corta o dólar, mostra o papo. Lazer, cultura e informação. A notícia está diferente. Experimente. Ligue 0800 644 9090. Jornal, a notícia, traduz o seu mundo. A notícia está diferente.